Se tamo junto esquece tudo e numa noite vem ser minha mulher Aí tem várias novinhas novas na área Só que elas desistem de pegar você quando vê a cada dentária Bagulha louca, você passou a rima da precária Você vai tentar comigo mais a noite, vai ligar Para de caô Ninguém te pega mais porque o racaça acabou O racaça acabou, o racaça acabou O meu dentinho voltou e teu pai não enxergou Meu pai é cego e não enxerga nada Nem se ele enxergar será maluco de pegar tua ex-namorada Eu vivo com certeza Viu a pala da calcinha de Samanta de Madruga Tocando com ele Olha só Não comeu Samanta Se afudou no pô Olha só minha nossa liga só que eu vou mandar agora O vesco é verdadeiro Não bate punheta pensando nela porque quem bate punheta pensando em vagabalu é só açougueiro Mas só que a tua mina era muito marquiseia Muitas delas tinham a placa escrito que estudante paga lei Olha só não tô na pista eu como um mulher velha mas não como paraíba com os homens de Francisca A mina que tu pega é galinha e até cisca Você usa que pariu a tua mina galinha pitadinha Redu, edu, 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 pintadinha Mas me deixa o preto Meu bagulho é louco Mano na moral e a sua dá uma pinta Ela aqui é safada e a galinha pitadinha porque ela vem pra mim que esperma pinta Irmão É a galinha não irmã é a mina Sou escroto porque ela é a galinha Ela faz cococó, roricó Cês da manhã te dando dois ovos O que porra é esse ai meu loco Na moral de uma... Aí, olha só mano Eu vou chegando aqui a rima indígena Eu não respondo porque eu não falo galinha indígena Olha só meu loco, vou te falar só Me responda, responda Teu pai me gerar Ó, ó, ó Vem vermelha sério e eu vou ter que assimilar O meu pai é cego mas no bag Desculpa tu não tem escolha Meu pai leu seu dente em bralho E achou que era um caderno sem folha Tô 8 O MEU Não dá mau dente Ai MJ refleja Puta que pariu Vá adiente Teu pai sequija com bengala E bagulho nas dançadas Passe embora na batalhasa do truck Aí Ele é cego Eu não sou traxego Ó, ele é cego Éco, 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 éco Corra, ele é cego! Foda-se que ele é cego! Você na rimaxe nem bala! Você é só falar de cego! Pratica sua filhinho, tem tesão lá no Tigre de Bengala! É. Tá de caô! Tá de caô! Tá de caô! Esse bengala tá pra não ver, mas o viado é quem chegou! Eu fico puto! Mas não devia! Você é um viadinho! Eu sei que você dá toco de noite e de dia! Qual foi, menor? Você quer me gastar? Se liga no meu bagulho que eu vou ter que te embrazar! Puta que pariu, eu vou te falar! Não adianta esse flash pra dele e não vai enxergar! Correza, moral! Aí, não percebe! Ninguém tá enxergando pra ele na câmera! Cadê o outro LED? Na moral, faz aí! Tu não fica foda de ver esse cara assim! Porque eu preciso dele assim! Dá medo! Dá pena! Tranquilão! Por que teu pai não vê televisão? Ele passa! 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 Olha só a anúncia eu prego, eu não sou só na freio, preto que a visão do teu pai que é cego Ai meu pai é cego, não enxerga, ai meu namorado você se entrega, ai tu puçaria Ai meu pai é cego, não enxerga, ai tu entrega, ai tu tranca e pizzaria Eu tranca e pizzaria, tu tá de palhaçada, teu pai não enxerga nada, ueco ueco dizem anta massa